O cara se diz aí ser um príncipe chinês, ele tem algumas skins lendárias no inventário dele que valem aí provavelmente milhões de reais se somadas, tá? Só pra vocês já pegarem um gostinho do que a gente vai ver no inventário de hoje. Tem 661 Factor New com 4 Titans holográficos de Cato 2014, tem também Dragon Lore Factor New Souvenir, tem ainda Dragon Lore Factor New com 3 Titans holográficos, só pra vocês terem uma noção dos itens que tem aqui nesse inventário desse cara. Além de várias outras skins com Cato 2014 holográficos e combos realmente muito caros. Eu encontrei esse inventário aqui por acaso quando eu tava procurando aí num site de skins a respeito aí das AKS 661 que tinham Titans holográficos aplicados, que são poucas por aí no mundo, né? E aí eu acabei encontrando o inventário desse colecionador chinês. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Esse cara aqui que diz morar em Xangai, na China, né? E nunca mudou o nome dele, sempre foi esse mesmo nome aqui, tá, pessoal? E é um colecionador chinês que tem umas skins, assim, absurdas. A gente vai ver no vídeo de hoje. E como eu não sei ler em chinês, eu copiei o nome ali da Steam dele e joguei aqui no tradutor, tá? E quando a gente coloca o português, o nome dele em chinês traduzido da Príncipe Eugene. Então, eu acho que esse cara é um príncipe, tá? Eu não sei, na verdade, se ele é ou não é. Não tem como a gente saber, simplesmente. Mas pelas skins que ele tem ali, rapaz, esse cara, ele é bem rico, tá? Então, se ele é chinês e bem rico, pode ser que ele faça parte aí, talvez, de uma linha nobre aí, talvez, de príncipes chineses. Eu sei lá, só sei que o nome dele é esse e ele nunca mudou. Vamos começar a ver, então, esse inventário multimilionário do Príncipe Eugene. E tem 170 skins, as duas primeiras páginas não tem praticamente nada. A única coisa que tem aqui é uma Gangneer, com um float bem interessante, bem intrigante, que é 0.006000. Isso aqui me diz que ela foi craftada pensando em realmente ter esse float, né? O cara que fez esse craft aqui, na hora ali, ele calculou, usou algumas skins por contrato de troca pra que desse nesse float específico. Isso aqui deve ser um pouco mais caro que o normal. Vou chutar que uma Gangneer dessa custa aí uns 40 mil reais. Aí, aqui na página 3, começam as skins dele, tá? Ele tem algumas facas, ele tem várias facas Fire and Ice, tá? Ele também tem facas Blue Jam, tem uma coleção insana de luvas. Eu vou mostrar pra vocês já, já. Primeiro, eu vou focar, galera, nas skins dele, que tem adesivos de Katowice 2014. Porque são, tipo assim, duas páginas cheias dessas skins cheias de Katowice 2014. E vamos mostrar as principais, as mais relevantes. Começamos aqui com a Dragon Lore, com os três Titans que eu falei pra vocês no comecinho do vídeo. Essa aqui que era uma Dragon Lore que antes tinha só um Titan Rollo no Scope, tá? Depois recebeu mais dois Titans. E ela não tem o quarto Titan aqui, mas é um kit muito insano, pô. Uma Alp Dragon Lore com três Titans. Depois ele tem aqui no inventário dele a primeira das duas 661s que tem aqui, tá? Que é uma 661 Stat Track. E além de ser Stat Track, ela também tem dois Titans aplicados aqui. Isso daqui dá uma valorizada gigantesca e faz essa skin custar aí, talvez, algo em torno de, sei lá, 80 mil dólares. Quase 100 mil dólares, eu diria. Aí ele tem um kit de pistolas aqui muito insano. Pro lado TR ele tem uma Glock Fissura Azul com quatro Titans holográficos. Enquanto que no lado CT ele tem uma USP Stainless com quatro Titans Rollos também aplicados aí nela. Sete insano, né? Quatro Titans pra CT e pra TR. Mais uma 661 que ele tem aqui, inclusive essas estão com name tag, né, cara? Eu vou dar uma olhada nessa name tag. A name tag da arma fala Prince Eugene, então é o nome dele exatamente. E essa daqui que é uma peça rara, pessoal. É uma AK Case Harded 661, tá? Com Floating Sun, que é Factor New. Existem pouquíssimas no mundo que são Factor New. E essa aqui, inclusive, tem os quatro Titans aplicados. Esse craft de AK 661 com quatro Titans é bem raro, tá? Ele existe apenas em sete skins aí no mundo, sendo que uma dessas aqui tá banida. Então, na verdade, só existem em seis. Sendo três aí Stat Tracks e três não Stat Tracks, tá? No caso, essa dele, do Eugen, é a que tem o melhor float do mundo aí de 0.02, velho. Isso aqui deve custar mais de 110, 120 mil dólares. A gente tá falando de uma skin aí que vale mais de meio milhão de reais, pessoal. Ou seja, é uma raridade, é uma skin muito insana. E acredito que seja a skin mais cara do inventário aqui desse príncipe chinês. Eu falei que tinham duas 661 aqui no inventário dele, mas, na verdade, são três. O cara tem três AK Scarpatter, tá? Tem mais uma aqui que é uma Stat Track também e com quatro iBuy Powers holográficos. O cara não brinca aqui, não. O cara não brinca em serviço, não, pessoal. Essa aqui é realmente uma skin insana, velho. Tem quatro iBuy Powers aplicados nela. É uma 661 por si só, já é cara pra caramba. Ainda mais Stat Track, mano, isso aqui a gente tá olhando num craft muito caro, velho. Algo que deva custar aí, tipo assim, perto dos 80, 100 mil dólares, por aí. Aqui no inventário dele ainda tem outra AK muito insana, que é uma Fire Serpent Stat Track Factor New com um iBuy Powers rolo e três titans. Tipo, mano, olha que combinação insana. Se alguém quisesse fazer esse craft hoje, ia custar perto aí de 90 mil dólares, tá? 80, 90 mil dólares pra craftar esse skin. Mano, é um craft bem raro, realmente. Eu acho que nessa configuração assim é o único no mundo. O cara tem umas skins muito doidas. Ele tem várias outras skins no inventário dele que tem quatro adesivos de 2014 holográficos. Como, por exemplo, essa Mac 10 Hit aqui. Tem quatro reasons isso aqui, tipo, pra se fazer nos dias de hoje. Ninguém nem pensa em fazer porque é muito caro. A gente tá falando de mais de 80 mil dólares em adesivos aqui nessa skin. Ele tem aqui essa 2004 Imperador aqui também, muito legal. Que é um craft aí com quatro LDLC holográficos. Fica, tipo, bem viva essa skin, combina umas cores aqui. Passando pra segunda página aqui, ainda tem um monte de skin com cada 2014, velho. Esse cara ainda tem, tipo, muitas skinzinhas aqui com adesivos. Ele tem também uma HAL, a StatTrak Factor New. É uma 0.009 e tem três titans e um iBuy Power rolo. Ele tem, tipo, kit, né? A M4 HAL com os três titans e iBuy Power. E também a Fire Serpent com três titans e iBuy Power. Mano, que skin insana, velho. Eu não entendi por que que não tem um titan aqui, porque que é um iBuy Power. Não fez muito sentido pra mim. Mas beleza, é uma skin insana, única. Ele tem aqui escondido ainda no inventário dele uma Desert Eagle Blaze com três titans holográficos. Muito louco, mano. Nossa, ainda tem uma P2000 aqui, galera, que tem quatro titans holográficos. Quatro titan rolo aqui numa P2000, velho. Isso aqui é raro. Raridade demais, mano. Esse inventário desse cara é insano. Agora bora dar uma olhada rápida aqui nas facas dele, tá, pessoal? Começando aqui pela Karambit Blue Jam desse cara. Ele tem uma Karambit Blue Jam 269, tá? Esse daqui que é o sexto melhor pattern do mundo aí, envolvendo as Karambits Blue Jams. E é um float bom, né? Fio de teste de 0.22. Essa faca aqui é absurdamente cara. Ela não chega a custar, assim, tipo, 100 mil dólares, que seriam facas um pouquinho melhores do que ela. Mas é algo que deve ser perto disso daí que eu falei, um pouco menos desse valor. Ele tem outra faca Blue Jam no inventário dele, que é uma Talon. Essa daqui, inclusive, tem o melhor float do mundo entre as Talon Case Harned. E, por sorte, além do melhor float do mundo, ela veio ainda Blue Jam, quase 100% azul, velho. Olha isso, tem 3 E depois do ponto no float e ainda é Blue Jam, mano. Absurdo. Outra faca legal que ele tem também aqui é uma M9 Crimson Web. E além de ter um float muito bom, essa M9 aqui, ela tem 3 teias aqui no Playside. Isso daqui é muito raro, deve ser uma furtuna essa faca. Ele tem uma faca Safira só no inventário dele. Eu gosto de ter várias, porque eu acho Safira muito insana, tá? E é essa Talon Safira .01 aqui. Além dessas facas que eu mostrei, ele já tem uma coleção de 4 facas aqui, que são Fire Ice. Todas com o pattern 412, né? 412, que é o melhor pattern pra facas Fire Ice aí, Marble Fade. Então, ele tem aqui uma baioneta com float baixo e totalmente Fire Ice, né? O melhor pattern possível. Ele tem também uma Gutt Fire Ice aqui com o pattern 412. Temos também o inventário dele, Caramba de Rank 1 aí, Caramba de Marble Fade 412. O float bom, o corner tá legal e é a Fire Ice Top 1, né, velho? E pra finalizar, ele ainda tem a Flip Knife 412 Fire Ice. De luvas não tem muitas, eu vou mostrar aqui as principais. Ele teria uma luva Amphibious pra usar junto com as skins azuis e facas Blue Jam. Ele tem uma luva Vice também pra usar aí com as facas Blue Jam. Essa aí tá Factory News, sem riscos, uma maravilha. Essa luva aqui custa uns 120 mil reais, brincando. Na verdade, até mais, velho, até mais, 150, por aí. Ele tem aí ainda uma Kingsnake perfeita, sem riscos, que combina aí com a maioria das facas do inventário dele. E tem também uma luva Kimono Carmezim com bastante vermelho, velho, pra usar junto lá com a M9, com o som web dele. Esse aí foi o inventário insano desse príncipe chinês. Eu deixei pro final aqui o melhor escondido no inventário dele, que é uma Alp Dragon Lore Souvenir, que é Factory New, pessoal. Além do float muito bom, ela tem um posicionamento do sticker aqui do Pasha muito bom também, que é bem no scope, velho. Ficou fantástico a adesiva aí da Virtus Pro e da Feneric de Colônia 2015, mano. Essa Dragon Lore Souvenir, eu falo que custa tranquilamente mais de 120 mil dólares. Porque a última Dragon Lore Souvenir Factory New que foi vendida foi por 120 mil dólares. Então essa daqui, sem dúvida, custa mais. Principalmente pelo Pasha aí no scope, né? E ela tem o float padrão, mas o posicionamento do sticker ficou muito massa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar um likezão antes de ir embora e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto e falou! Tchau!